Fala pessoal, vamos falar hoje novamente sobre o P30 Pro, mais específico sobre as câmeras e o que não te contaram sobre elas. E já deixa o recado pessoal, caso você queira comprar um Huawei P30 Pro ou qualquer outro aparelho, seja da Huawei ou da Xiaomi, dá uma conferida lá na loja SpeedCell 97, os links estão aqui na descrição do vídeo. Como você pode ver aqui, ela tem 4 câmeras na traseira, essa primeira aqui de 20 megapixels, f2.2, sendo uma ultra grande-angular que tira fotos exatamente assim. A segunda de 40 megapixels, realmente impressionante, que entra também na categoria grande-angular, não ultra, né? Mas é f1.6, ou seja, as fotos aqui ficam mais claras e é grande-angular, então não é um padrão, um standard, embora seja nessa categoria aqui no P30 Pro. E a terceira aqui, nessa faixa, de cima para baixo, é uma telephoto de zoom 5x, realmente muito boa, porém é f3.4, ou seja, em ambientes mais escuros, não fica tão legal. Do ladinho tem o flash e logo abaixo temos o sensor TOF, que auxilia na hora de você fazer imagens com fundo desfocado. Aliás, esse smartphone consegue gravar vídeos com fundo desfocado. Dá uma olhadinha só, porém, já adianto aqui que não é um desfoque, assim, da câmera mesmo, e sim uma inteligência artificial. Se liga aí no que ele é capaz de fazer. E essa aqui é a gravação de vídeo com fundo desfocado, então assim a gente dá uma olhadinha, não funciona tão, tão bem assim. Funciona em todos os modos, até no ultra grande-angular. Então olha só como é que ele pega as cores também, como fica mais ou menos bacana, passar um avião aqui agora. Enfim, pessoal, esse é o modo desfocado do Huawei P30 Pro. Me digam o que vocês estão achando. Eu falei da moda telephoto, né, que não fica tão legal, em ambientes muito escuros. Se a gente olhar para cá, aqui não é um ambiente muito claro. Então assim, vocês vão ver que também vai desfocar e tal, às vezes ele pode perder o desfoque. Então pode vir vindo também. E, cara, é isso. Beleza, vocês viram aí do que é capaz. Não é próximo do real, mas a função já está disponível, que representa um avanço em comparação a outras versões. O P30 Pro realmente, cara, é bacana você ter isso e tal. E o modo retrato dele é legal, cara. O modo retrato para fotos já é bem bacana, é utilizável. Para vídeos eu não curto usar, mas é legal ter. Ainda falando em vídeo, se a gente coloca aqui na lente de 40 megapixels, que é o sensor principal, mas ainda é grande-angular, temos uma estabilização muito boa, excelente, para falar a verdade. Eu acho o áudio um tanto quanto baixo, mas também não é assim... Na verdade ele não é baixo, ele não é tão alto, é isso, na verdade. E, cara, é somente 4K 30 quadros por segundo, não fica nem no iPhone X aqui, ó, né. Eu tenho um iPhone X aqui, ele grava em 4K 60 quadros. Por que que esse, que é a melhor câmera do mundo, não grava em 4K 60 também? Só 30? 30 é bom, mas podia ser 60, né. E agora estamos gravando com a lente principal de 40 megapixels em 4K, para que vocês possam ver a estabilização. Então, se a gente rodar o smartphone assim e assim, você vê que ele não fica desestabilizado, né, nem tanto assim. É a melhor estabilização que eu já vi em um smartphone. Na verdade, agora lançou o One Action, então, né, perde um pouco, mas é outra proposta. Então, se a gente vir, pode vir corredinho, por favor, ó, vocês vão ver que ele funciona bem legal, muito bom, muito bem feito, porém a pele eu acho que não fica lá aquelas coisas. Lembrando que agora está sem o modo desfocado, é claro. Quero mostrar para vocês o modo vivo, né, de cores e tal, a vibração. Lembrando que nada disso, nada desse conteúdo está sendo editado, né, para que vocês possam ver a real qualidade, mas você pode editar sem nenhum problema. Pode vir, para que vocês possam tanto ver o nível do azul, do vermelho, do amarelo, então, é isso. Outra coisa, caso você queira utilizar o Zoom, que é de 50 vezes, a grande propaganda, no vídeo você não vai conseguir. No vídeo, na verdade, ele fica limitado a 15 vezes digital, até porque você nem vai conseguir estabilizar com 50 vezes e tal, mas, cara, cada pessoa que utiliza aí, né. Poderia ter opção, ah, ciente que não vai estabilizar, que vai ficar uma merda e é isso aí. Então, não tem essa opção, então, limitado a 15 vezes e, claro, perde bastante qualidade, né. Estabilização em vídeo, beleza. E agora, se eu quiser aplicar um Zoom nessa planta aqui, ó, eu vou ficar limitado a 15 vezes. Então, ó, 5 vezes, pode ver que ele perde um pouquinho de qualidade, daí ele corrige. Então, esse é o máximo, tá. Vocês possam ver aí os detalhes e tal. Tá aí, beleza. Ó, aqui nem fica tão bem, né. Aí eu passo por uma lente 5 vezes, ó. Mágica, fica bom. E é isso, pessoal. Bom, os testes de vídeo já foram feitos, já te falei tudo que eu tinha pra falar. Podemos aí ir para o tópico de fotografia. Ele realmente tira fotos muito boas, como essas que estão passando na tela. Eu diria que boas de objetos e de paisagens. Até por conta desse Zoom que você tem um alcance. E, cara, é um alcance realmente muito bom, né. E também da grande ocular que te dá mais opções, ou seja, muito mais possibilidades. No entanto, quando você tira fotos de pessoas, você percebe algo que não é real. A foto fica meio que artificial. Não fica, sei lá, cara. Não fica real. Fica meio que, meio fake, assim. A inteligência artificial da Huawei mais atrapalha do que ajuda. Ela fica identificando toda hora o que é cada pessoa, o que é cada objeto. E, pra, claro, colocar na melhor configuração, mas não é bem assim na prática. Eu não curto, então eu desativo. Mas mesmo desativado, sei lá, cara. A textura da pessoa, a pele, você vê que não fica legal. É meio estranho, na verdade. Não é que é ruim, é meio estranho. Me diz aí se você compartilha a mesma coisa, a estranheza que eu senti ao tirar fotos de pessoas com o P30 Pro. Você vê que os níveis ali de textura, é um HDR mais estranho. É difícil explicar. É mais fácil falar que eu não gosto mesmo ali do P30 Pro. Eu prefiro do iPhone e de outras marcas. Samsung, até Xiaomi, eu acho que fica mais real. É mais próximo da realidade do que no P30 Pro. Pois é. Então, eu não falei disso na análise. Eu acho que você precisa saber disso antes de comprar um aparelho da Huawei. Especificamente o P30 Pro, que tem esse título de melhor câmera do mercado. Acho que já foi até ultrapassado, né, durante a publicação desse vídeo. Mas tá aí, um videozinho simples pra vocês. Não foi um review do aparelho. Tem o link do review completo dele aqui embaixo. E esse ainda continua sendo o meu aparelho favorito. Eu não tiro tantas fotos assim. O zoom que ele tem já me satisfaz bastante. Então, só de ter o zoom de 5, 10 vezes aqui, 50 vezes, eu fico... Cara, olha esse aparelho, é fenomenal. E eu tiro mais fotos de paisagem, de objetos do que de pessoas. Então, pra mim, até que tá tranquilo. E os stories do Instagram feitos com ele, cara, a qualidade é boa, hein. Tem teste, tá no meu canal. Eu até... Claro, não fica tão boa quanto do iPhone. Mas são boas. Só o microfone que eu já falei. É um pouquinho baixo. As selfies, eu não curto tanto, mas é boa também. Eu não tenho o que questionar. A selfie é a mesma coisa pra qualquer outro aparelho aí. Então, é mais sobre o que não te contaram sobre essas quatro câmeras aqui. Que, na verdade, são só três, né. A quarta aqui é mais para auxiliar no modo desfoque. Que eu falei pra vocês que faz vídeo desfocado e também foto. A foto fica legal, mas o vídeo, nem tanto. Eu comprei esse aparelho na Speed Cell, uma loja que fica em São Paulo. Mais especificamente na Vida Paulista. Eles enviam pra todo o Brasil, caso você não seja de São Paulo. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Eu sou Matheus Cais e vou ficando nessa. Até mais! Eu sou Matheus Cais e vou ficando na Vida Paulista.